Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado da telinha? Espero que sim! Galera, hoje o papo vai ser sobre a novela Os Dez Mandamentos que passa de segunda a sexta às 20h30 na Rede Record. E aí galera, quem está assistindo? Eu não perco um capítulo, amo de paixão e hoje eu venho conversar sobre a novela, sobre os personagens e quero também saber de vocês a opinião de vocês que também assistem, claro. Então galera, a novela quando foi anunciada eu já fiquei naquela expectativa, falei, opa, uma grande novidade, porque até então nós nunca tínhamos visto novela bíblica a gente já tinha visto séries bíblicas, inclusive na Record já passou algumas maravilhosas, como a de Davi, né, que foi maravilhosa como José do Egito e outras também, Os Milagres de Jesus, tudo, tudo muito, muito, muito lindo. Mas uma novela foi a primeira vez, então deu aquela ansiedade, expectativa e eu estou acompanhando toda noite e estou achando cada vez mais maravilhoso. Os personagens estão incríveis, os atores melhores ainda. Se algum dia, algum ator na novela, Os Dez Mandamentos estiverem assistindo esse vídeo aqui eu quero falar que vocês estão maravilhosos, vocês estão fazendo com amor, dá pra gente perceber em casa o tamanho do amor que vocês estão botando naquela obra. Então se algum dia, pelo menos um daqueles atores que fazem parte dessa novela tão linda, estiver assistindo esse vídeo, ó, um beijo imenso pra vocês, parabéns. Continue assim fazendo tudo com amor, porque tudo que a gente faz com amor dá certo. Então voltando à novela. Começou lá, né, no comecinho, mostrando Joquebede, Aham, ainda novos, Miriam, Aham, Arão e Moisés. E aquilo ali foi, foi já desde o começo me cativando, me conquistando. E a história tá sendo muito bem feita. Claro, tem partes ali que é parte de novela, partes que não tá na Bíblia. Mas as partes que estão na Bíblia tão muito certinhas, muito correta. É assim uma história apaixonante. Um dos momentos que eu achei mais emocionante, que realmente, eu até chorei, porque pra mim foi lindíssimo. Foi a hora que Aham reúne o povo pra buscar a Deus, pra aclamar a Deus, pra Deus tirar aquele povo, o povo hebreu, daquela escravidão. E ele pregando, ele contando as histórias dos antigos. Gente, nossa, que maravilha, que fé. Eu fico até pensando, eu não sei se o ator, o ator que ele interpreta, interpretou no caso que é Aham, já partiu, foi embora na novela. Mas, se ele não é uma pessoa de fé, eu acho que depois dessa novela ele se tornou. Porque ele falou com tanta, ele passou tanta verdade nas palavras dele, que muita gente, eu tava vendo e tava no Facebook, geral, comentando que tava chorando, porque realmente fez chorar a hora que Aham reúne o povo naquele clamor. Outra cena também, que realmente me emocionou bastante, muito, 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 é quando Moisés e Arão voltam de novo pro Egito. E ele se encontra, Moisés se encontra com Joquebete. Emocionante também. Aquele amor de mãe que nunca termina. E ela sempre acreditou que ela iria ver o filho dela novamente. E ele voltou. E foi maravilhoso também o encontro de Moisés com Aham, antes dele falecer. Gente, são tantas cenas. E as cenas engraçadas, um personagem que eu acho muito engraçado, eu me divirto com ele, é o Zimuth. Ele é, apesar dele ser aquele, apesar dele ser um egípcio, ele é engraçado. As coisas que ele fala, do jeito que ele fala, o jeito dele é muito engraçado. É um personagem que, assim, tá fazendo muito bem. A Eunice, ela é, todo mundo sabe, do mal, né? A Eunice é totalmente do mal. Fez coisas absurdas. Mas ela também trabalha muito bem. E tem horas, tem horas que ela chega a ser até engraçada. Claro que, não podemos esquecer que Eunice é uma vilã. E agora vamos falar sobre Ramses. Ramses também está se saindo muito bem. E como o poder subiu na cabeça dele, né? Porque a gente sabe, ele era um cara bem mais fácil de conviver. Mas, depois que se tornou rei do Egito, ele se transformou em outra pessoa. E está difícil. Ele não está engolindo que Moisés não quer fazer o que ele quer. Que Moisés não quer aceitar as regalias dele. Ele não entende. Ramses não consegue entender ainda o quão grande Deus é. Mas ele vai, ele vai ver. E vai ver da pior forma possível. Porque a teimosia dele, vocês sabem o que vai acontecer. Então, galera, a novela a cada dia que passa está mais emocionante. Já vai começar as pragas. Vai começar as dez pragas. Mas não perca, não perca. Porque tenho certeza que vai ser tudo muito bem feito. Porque é tudo lindo, gente. O cenário é lindo. As roupas são lindas. Inclusive, as roupas de Ramses. Nossa, que figurinista. Que figurinista que está fazendo aquelas roupas. Não só de Ramses, mas a dele chama mais atenção. Por ele ser o faraó, ter mais luxo. Muita beleza naquele palácio, assim, de roupas. De instrumentos, de tudo. Muita riqueza. E até na vila. A roupa, apesar de serem roupas simples. Dá pra você ver que é tudo muito bem confeccionado. É uma história linda. Ai, apuc, gente. Ai, aquele apuc. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Tem que sobrar alguma coisa pra aquele apuc, gente. Tem que sobrar. Porque ele só sabe dar chicotada nos escravos. Ir lá pra casa de Sennet. Ele só sabe fazer isso. E tratar mal a esposa. O que vocês querem que aconteça com a Puc, hein? Vamos fazer um comentário aí. O que vocês querem que aconteça com a Puc? Ah, outra também que mudou bastante. Me lembrei agora. Nefertari. Gente, como ela mudou. Ela era tão boazinha, né? Na época que ela era só a filha do Pazer e da Yunis. Agora, como ela é esposa de Ramsés. Como ela mudou o poder. Realmente, às vezes, às vezes ou muitas vezes. Não vamos dizer sempre não, galera. Mas, muitas vezes, o poder, ele sobe a cabeça e ele transforma as pessoas. Nefertari foi uma que realmente mudou. Então, gente, eu amo essa novela. Sou fã mesmo. Pense o que quiserem. Fale o que quiserem. Mas eu sou fã. Porque, finalmente, tem uma coisa boa na televisão. Porque, geralmente, quase sempre ou sempre, as televisões viam pra gente um montão de lixo. Coisas que não são dignas da gente deixar entrar na nossa casa. E agora, de repente, aparece essa maravilha. Essa novela que a gente pode assistir com a nossa família. Você pode assistir com os seus filhos. Você pode assistir com a sua mãe e com o seu pai do lado. Sem ter aquele negócio de não ficar constrangido. É uma maravilha. Se você ainda não assiste os 10 mandamentos, não perca tempo, galera. Vem ver que agora que vai esquentar mais ainda. Porque vai começar... Vai começar as 10 pragas... Acontecer. As 10 pragas lá do Egito. E Ramsés... Ramsés vai ficar doido. Ele, Nefertari e a gangue deles lá vão ficar muito doidos. E eles vão ver o quão grande Deus é que ele falou. Ramsés falou essa semana que ele não conhecia um Deus invisível. Pois é. Mas ele vai conhecer. Bora lá. Vamos assistir, gente. Segunda à sexta, às 20h30, na Rede Record. O único problema dessa novela... Só tem um problema só. E eu vou falar pra vocês. É que não passa os sábados. Gente, poderia passar aos sábados. Eu sinto falta. Sinto mesmo. Na novela, nos sábados. Sinto mesmo. Mas tem segunda a sexta pra gente acompanhar. Um beijo. Se você ainda não é inscrito no canal, galera, corre aí. Tem um botãozinho aqui embaixo. É só se inscrever. Tem vídeos novos nesse canal toda semana. Vídeos, ok? Vídeos. Sempre uma novidade pra você, feita com todo carinho e respeito. Que você, do outro lado, merece. Ah, e você quer comentar? Conversar sobre esse tema? Dar sugestão sobre novos vídeos? Ótimo! Amo de paixão. Corre lá. Corre lá no blog. Amores e Amoras Forever. Não esqueça de deixar seu comentário, tá legal? Dar uma sugestão sobre novos vídeos. Comentar sobre novelas, né? De mandamentos. Que vai ser uma satisfação te responder. Então vai lá. O link tá aqui embaixo. É só clicar que já vai te levar direto lá no blog. Amores e Amoras Forever. E você é você mesmo. Gosta de jogos de PS3, PS4? Tem um canal pra te indicar maravilhoso. O canal se chama Davinho Gamer. O link tá aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Gente, muito obrigada pelo seu carinho de estar assistindo os meus vídeos. Muito obrigada pela sua atenção. E até os próximos vídeos. Beijos!